Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na Bolívia. A presidenta já deixou a cidade de Brasília rumo a La Paz e a chegada dela à capital boliviana está prevista para 8h45 da manhã no horário local, duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. Às 9h35 a presidenta vai participar da cerimônia de posse do presidente reeleito da Bolívia, Evo Morales, e do vice-presidente boliviano, Álvaro Garcia Lineira. A cerimônia vai ocorrer na Assembleia Legislativa Plurinacional em La Paz. Ao meio-dia e 15h, a presidenta vai cumprimentar Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira no Palácio do Governo. E às 12h45 está prevista a pose para a foto oficial na escadaria principal do Palácio do Governo. O retorno da presidenta à Brasília está previsto para o início desta tarde e a chegada dela à capital federal, às 18h45. Daniela Almeida, direto do Planalto.